Olá, olá! Aqui é a Coitura Beres, trazendo pra vocês uma das plantas do decorado do empreendimento Vibra Patriarca. Veja só que bacana! Esse empreendimento tá dentro do financiamento Minha Casa Minha Vida, tá vendo ali a ventilação natural. Ele vai vir com piso na sala e nos quartos, esse piso laminado, tá? Normalmente vem piso na cozinha, banheiro, tá? E aqui também vai vir com piso, um diferencial pra vocês, tá? São dois dormitórios, olha que bacana que ficou esse aqui, bem distribuído, tá? Tá bem localizado aqui na Avenida Itaquera, pertinho do que a gente chama da região da Gamelinha. A primeira torre já foi, só tem agora a segunda torre. Então corre, ligue pra sua corretora Beres, 9523-49059, agende comigo. Ta-da!